Estou aqui, meu beber, estou... Tá tudo foda, ó. Fica aqui. Vem, mas fica aí. Não vai ninguém aqui. Que é? Eu não tô feito nada aqui, eu tô seca. O que é que vocês estão achando? A pele está linda, linda, linda. Tá muito linda. Só mais 10 minutinhos. Não é porque o povo acha que é coisa, não é? Tá botando os últimos vídeos que demorou. Mamãe tá ali no carro, esperando. Puta da vida que tá aqui. Tá, tá. Uma demora no demora pra demonstrar minhas coisas. Achando que você não ia mais buscar ela hoje. Ela deve tá puta, né? Tá. Mandei arrumar 7 horas. Vamos comer, vamos comer que ele não vem mais não a hora dessa. Então ela já tá desacreditada, né? Tá, tá mesmo. E o Vigília também, a gente não vai mais hoje não, a gente não vai mais hoje não. Não, mas ficou uma casa de boneca, não foi? Oxe, viu, menina. Tá linda, 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 linda. Até eu queria morar aí. A tonça dela que ela tava preocupada com como era que ia trazer. Não, já trouxe um bocado. Ela já trouxe. A gente fez uma horta lá atrás também. Uma mini horta, Gabi. Ela vai ficar doidinha quando vê. Olha a cor. Tá muito bem. Né? Tá linda. A cara dela, né? Tá. Vai ficar uma dondoca. Hum. Muito da besta. Você sabe que ela... Você sabe que ela vai arrasar vocês lá na Vila, né? Não é, mano? Vai lá, vai lá. Eu já tô esperando, viu, João? Vai lá, vai lá. Vai dar minutinho.